Olá, sejam bem-vindos ao canal Quem Foi na Bíblia. O personagem de hoje é Quem Foi Ló? Ló foi um personagem bíblico do Antigo Testamento, principalmente mencionado no livro de Gênesis. Ele era sobrinho de Abraão, também conhecido como Abraão, e desempenhou um papel importante na história das origens do povo de Israel. Ló era filho de Arã, irmão de Abraão, e portanto sobrinho de Abraão. Ele e seu pai Arã eram contemporâneos de Abraão. Quando Arã morreu, Abraão assumiu a responsabilidade de cuidar de Ló como seu próprio filho. A história de Ló é mais conhecida por seu envolvimento na cidade de Sodoma e Gomorra, Quando Ló e Abraão decidiram seguir caminhos diferentes devido ao aumento de seus rebanhos e propriedades, Ló escolheu o vale próximo a Sodoma como seu lugar de moradia. No entanto, Sodoma era uma cidade conhecida por sua maldade e pecado perante Deus. Ló se estabeleceu em Sodoma e até ocupou posições de respeito na cidade, como demonstrado quando ele se sentava à porta da cidade, uma posição de autoridade e julgamento. No entanto, Sodoma e Gomorra continuaram em um caminho de degradação moral e pecado. A Bíblia relata que Deus decidiu destruir as cidades de Sodoma e Gomorra por causa da sua extrema maldade. Abraão intercedeu a Deus em favor de Ló e sua família, pedindo que se houvesse um número mínimo de pessoas justas na cidade, Deus poupasse o local. Deus concordou, mas não encontrou o número mínimo. Assim, dois anjos foram enviados a Sodoma para resgatar Ló e sua família antes da destruição. Ló hesitou inicialmente em sair da cidade, mas os anjos o apressaram para fugir com sua esposa e filhas, enquanto a cidade seria destruída por fogo e enxofre. Infelizmente, durante a fuga, a esposa de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Ló e suas duas filhas conseguiram escapar, mas a história toma um rumo perturbador quando suas filhas, temendo que não houvesse mais homens na terra, embriagaram Ló e tiveram relações com ele, dando origem aos povos amonitas e moabitas. Ló é um exemplo ambíguo de alguém que viveu cercado por más influências e que, apesar de suas imperfeições, foi salvo da destruição por causa da intercessão de Abraão e da misericórdia de Deus. Sua história serve como um alerta sobre as consequências de escolhas erradas e a importância de buscar a orientação divina. Escolha de moradia Quando Ló escolheu se estabelecer perto de Sodoma, ele estava atraído pelas terras férteis e pela aparente prosperidade da região. No entanto, essa decisão o colocou em um ambiente moralmente corrupto e perigoso. Hospitalidade Quando os anjos visitaram Sodoma, Ló demonstrou hospitalidade ao convidá-los para sua casa e protegê-los dos habitantes maliciosos da cidade. Esse ato de hospitalidade é contrastado com a reação da multidão que desejava abusar da advertência divina. Os anjos avisaram Ló sobre a iminente destruição da cidade e instaram a sua família a fugir para escapar da condenação divina. No entanto, os gêneros de Ló não levaram as advertências a sério, o que resultou em sua perda durante a destruição de Sodoma. Olhar para trás A esposa de Ló desobedeceu a instruição dos anjos e olhou para trás enquanto fugia da cidade em chamas. Isso a transformou em uma estátua de sal, um evento que muitas vezes é interpretado como uma punição por sua ligação sentimental com o pecado e a vida que deixava para trás. Relações com as filhas O episódio com as filhas de Ló, após a destruição de Sodoma, é contraverso e complexo. As ações das filhas de Ló são consideradas questionáveis e são frequentemente interpretadas como resultado do ambiente corrupto em que cresceram. Impacto das escolhas A história de Ló serve como um exemplo de como nossas escolhas podem ter consequências profundas, não apenas para nós, mas também para nossa família e geração, gerações futuras. Referência na Bíblia Ló é mencionado em outras partes da Bíblia, incluindo o Novo Testamento, onde é citado como um exemplo de pessoa justa, afligida pela maldade dos que o rodeavam. A história de Ló é uma narrativa complexa e multifacetada que ilustra temas como escolha, consequências, salvação divina, misericórdia e os desafios de viver em meio a um mundo corrupto. Suas ações e experiências nos ensinam lições valiosas sobre a importância de permanecer fiel a Deus, mesmo em situações desafiadoras e a necessidade de buscar a orientação divina para tomar decisões sábias. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho